Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Gente, tem um novo prazo para vocês recorrer no Dataprev, tá certo? Para receber seu auxílio de extensão, que são essas quatro novas parcelas referentes ao auxílio emergencial. Mas antes de passar a informação, quero pedir para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. São muitas informações do governo que a gente sempre está trazendo para vocês todas as informações que são liberadas, tá certo? Os beneficiários do auxílio emergencial, gente, que tiveram a extensão de 300 reais negada, podem recorrer até o dia 9 do 11, tá certo? A contestação é feita pelo site da Dataprev, de acordo com as novas regras divulgadas pelo governo. Então, se você é funcionário público, tem carteira assinada, recebe algum benefício do governo, aposentado ou tem cargos públicos, que são aqueles cargos políticos, vocês não poderão recorrer, pois estão fora dos critérios. Então, mais uma vez, eu vou informar, tá certo? O Ministério da Cidadania abriu um novo prazo para a contestação do auxílio e extensão. O cidadão que recebeu as cinco primeiras parcelas de 600 e foi considerado inelegível para receber as outras parcelas extras de 300 reais, terá até o dia 9 de novembro para realizar a contestação no site da Dataprev. Qualquer dúvida, gente, vocês podem deixar nos comentários, que assim que for possível, eu vou responder a todos vocês, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!